Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um dia onde vamos juntos estudar a lição da Escola Sabatina. É muito bom ter a sua companhia em mais um amanhã. Estamos na décima segunda semana e aprendendo aí sobre recompensas da fidelidade. Já vimos essa semana que todo ser humano é motivável e Deus usa em sua palavra várias promessas para também nos motivar ao nosso preparo para a eternidade. E hoje vamos estudar um tema muito especial, a Nova Jerusalém. Nessa terça-feira, 21 de março, a lição traz para nós informações sobre a cidade que Deus está preparando para que todos nós moremos assim que Jesus voltar. Por que ela se chama Nova Jerusalém? Porque Jerusalém sempre foi a capital de Deus aqui na Terra, a capital do povo de Deus. Deus prometeu morar em Jerusalém. O templo de Salomão foi construído ali em Jerusalém. E as pessoas de todas as regiões do mundo vinham para Jerusalém para adorar a Deus. Agora nós iremos habitar na Nova Jerusalém. E é maravilhoso saber como será essa cidade. A lição disse que em Hebreus 11, 10, Abraão viu essa cidade, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E ele teve vontade de morar nessa cidade. E ele está aguardando também essa cidade. A Bíblia fala de pessoas que foram até lá como o apóstolo Paulo, teve visões do terceiro céu, mas achou que não conseguiria descrever tudo o que ele havia visto. Mas por um outro lado você tem João, o discípulo amado, que vai até lá, volta e ele dá detalhes dessa cidade em Apocalipse capítulo 21. A Nova Jerusalém é a obra-prima de Deus. Será o lar dos fiéis por mil anos lá no céu. Então, durante o milênio, enquanto a terra estiver aqui deserta, Satanás preso com seus anjos maus aqui, uma terra que vai estar completamente caótica, destruída, por causa da volta de Jesus, e os salvos estarão no céu morando na Nova Jerusalém. E terminados os mil anos, essa cidade voltará para essa terra, vai pousar aqui. João disse ter visto a Nova Jerusalém descer dos céus. E então essa cidade será para nós a nossa eterna morada, aqui na terra, por toda a eternidade. Agora, o que João viu em Apocalipse capítulo 21 e que a lição de hoje está partilhando com a gente. Eu queria destacar alguns pontos da lição. Primeiro, João viu as muralhas. João descreve que a cidade tinha altas muralhas. Aí você pensa assim, muralhas? Muralhas não era um instrumento de defesa dos tempos da Bíblia? E se a cidade tem muralhas, haverá algum tipo de ameaça? Essa é a primeira pergunta que vem à nossa mente. Não, não haverá nenhum tipo de ameaça. A ideia de muralhas nesta Nova Jerusalém é que elas transmitem a ideia de segurança. Enquanto ali estiverem as muralhas, a cidade será segura. Não que nenhum inimigo vai atacá-la, mas é porque nós teremos um lar que nunca mais sofrerá ameaças. Nunca mais um portão, nunca mais uma cerca elétrica, nunca mais um cadeado, nunca mais um alarme, nunca mais um vigia, nunca mais insegurança. Nós viveremos numa cidade perfeitamente segura. Esta é a ideia que transmite as muralhas da cidade. João também viu ali doze portas. Você se lembra, originalmente, Jerusalém tinha doze portas. Três portas ao sul, três ao norte, três ao leste, três ao oeste. E estas portas, algumas delas existem até hoje ainda. Quando eu visitei Jerusalém, alguns anos atrás, eu fiz questão de passar por essas portas, né? Por que essa cidade tem doze portas? E João disse que em cima de cada porta tinha o nome de uma tribo. É porque eu e você somos o Israel espiritual. E como Israel espiritual, nós um dia vamos entrar por essas portas, na tribo da qual nós pertencemos. E João viu também que a cidade tinha doze fundamentos. Esses fundamentos tinham o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. É certo que Judas não estará lá? Qual será o décimo segundo nome? Nós não sabemos se Matias, a quem a igreja cristã primitiva elegeu no lugar de Judas, ou se Paulo, que se considerava um apóstolo chamado pelo próprio Cristo. O certo é que essa cidade tem ali a representação das doze tribos e dos doze apóstolos. Ou seja, ela está sendo preparada para os salvos de todas as eras. João viu ali também o rio da vida, brilhante como cristal. E João dá um detalhe interessante. Esse rio nasce no trono de Deus. Debaixo do trono de Deus nascerá o rio. Que maravilhoso! Um dia eu quero poder tomar banho nessas águas. Eu quero poder mergulhar nesse rio, beber dessa água. Será extraordinário. E as margens desse rio cresce a árvore da vida. Esta árvore tem dois troncos. Um tronco nasce à direita da margem, o outro nasce à esquerda, na margem esquerda. E depois esses dois troncos se unem num só tronco, formando ali uma bela copa. E João viu que esta árvore da vida, ela também produz doze frutos. Nós não sabemos se é um fruto cada mês, ou se todo mês ela produz o mesmo fruto. Ou frutos diferentes, nós não sabemos. O que nós sabemos é que quando nós lá chegarmos, nós iremos comer desse fruto. E todo aquele que come desse fruto, ele vai perpetuar a vida eterna. O João também disse que lá no céu, nós vamos contemplar a face de Deus. Nós veremos a Deus face a face. Isso mesmo. Veremos ao nosso Salvador face a face. Veremos ao Espírito Santo face a face. Nós veremos a divindade, a trindade face a face. E estaremos para sempre com o nosso Pai, com o nosso Salvador, com o nosso Consolador. Mas há algo muito interessante em toda essa visão que sempre chama a minha atenção. Todas as vezes que eu leio Apocalipse 21 e 22, algo muito me chama a atenção. E sabe o que é? É que toda essa cidade está pronta, mas ela continua deserta. Isso mesmo. A cidade está pronta para receber os seus moradores, mas não tem ninguém lá. E por que não tem ninguém? Porque os candidatos ao céu somos nós. Jesus está esperando a hora de recolher os salvos, vivos, transformando-os, mortos, ressuscitando-os e levar a sua família mais uma vez para o paraíso. O paraíso perdido será devolvido. A história do pecado terá um ponto final e nós veremos para sempre, na Nova Jerusalém, contemplando a face de Deus trino, do Deus trino, e jamais nos separaremos do nosso Criador. Que nessa terça-feira, o seu coração se enche de esperança ao confiar nas promessas divinas. É por isso que essa semana estamos estudando Recompensas pela Fidelidade. Nesse dia, escolha ser fiel mais uma vez. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por preciosas promessas da Tua Palavra, que nos ajudam a entender que o Senhor está preparando um lugar maravilhoso para todos nós. Ele será perfeito, como perfeito são as obras que saem das Tuas mãos. Por isso, nesse dia, nos ajude a caminharmos ao Teu lado e fazermos a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal, por esses minutinhos que passamos juntos. Amanhã a gente se encontra, às seis da manhã, para continuarmos esse estudo. Um abraço. E assim ficou pronto.